Oi pessoal! Olá galera, tudo bem? Esse daqui é o Felipe Nilo, professor de judô, de jiu-jitsu, que ajuda e tem um trabalho muito legal e especial com as crianças com autismo, com crianças que têm alguma necessidade especial em geral, mas o seu público maior... Epilepsia, algumas síndromes raras, mas o público maior mesmo, o foco maior é o autismo. Tá, e ele trabalha numa academia com foco em atendimento de crianças, você atende individual, né? Isso, atendimentos individuais, né, que a gente desenvolve, um atendimento personalizado... Pra ensinar? Pra ensinar o judô, o jiu-jitsu... Luta. Luta em geral, né, questão de autodefesa, autocontrole, é muito importante, eu exploro essas qualidades que a luta tem, trazendo para as nossas crianças, para a necessidade delas, né? Legal. Eu conheci o Felipe pelo Instagram, pra quem não segue, corre lá, é arroba felipenilooficial. E eu achei o seu trabalho, eu achei sensacional, de verdade. Obrigado. De verdade. Pra mim é assim, não é porque a gente tá aqui, mas eu fico muito feliz. Legal. Que você se tornou uma pessoa que virou espelho pra mim, referência, que eu hoje sigo total dicas, conselhos, leio muito... Pra falar sobre autismo, né? Sabe, é uma referência pra mim e é um prazer enorme estar com você aqui. Que legal, Bruno. Que bom, que bom, que bom. E aí, eu vim pro Rio e a gente se encontrou aqui pra fazer esse vídeo, porque o judô, as artes marciais, elas podem ajudar muito as crianças com autismo em uma série de habilidades. Conta um pouco pra eles, porque as pessoas confundem um pouco, né? Mas aí eu vou levar numa luta e ele não vai ficar mais agressivo? É que tá, a gente vai canalizar tudo isso. Tem as crianças agressivas que não são, tem umas que a gente tem que colocar um pouquinho de agressividade mesmo, né? Mas no caso, vamos falar das agressivas. Essas que já são agressivas, meu filho já é agressivo, ele não vai ficar ainda mais, mas ele não pode vir me bater. A gente ensina muito a criança a canalizar isso pra técnica, né? Pro movimento que ele tem que fazer. Então a criança às vezes vem, tipo, te bater, e aí? Bate segurando no kimono, fazendo a pegada, canaliza aquilo e segura da forma que realmente o lutador tem que segurar, que é forte no kimono pra poder efetuar uma queda ou uma finalização que seja, entendeu? É, na verdade o Felipe tá falando isso e tá dando esse exemplo, porque isso aconteceu de verdade com ele, com uma criança, uma série de crianças que vem te bater e você redirecionava então pra segurar, levar essa energia pra segurar o kimono e fazer a técnica. Tem que fazer ou derrubar ou finalizar, depende da modalidade que a criança tá fazendo, ou é o judô, é o jígito, então a gente canaliza pra aquilo. Se você quer arranhar, se você quer pegar, então pega no lugar certo, se você quer empurrar, empurra com técnica. No lugar certo, com técnica, passando o pezinho pra fora, passando o pezinho pra dentro ali e efetua a técnica, a queda que seja, pra ganhar a luta, né? Sim, sim, perfeito. E eu achei isso genial, porque é o que a gente sempre fala aqui sobre redirecionar a agressividade, redirecionar os comportamentos inadequados e dar uma função. Função pra isso, exatamente. Então eu tenho um caso, por exemplo, de um, ele chegava batendo e ele começou a bater em todas as terapias. O que, tudo que ele era contrariado, ele fazia na terapia. Tipo, ele era contrariado na terapia X, ele batia, ele cuspia. E eu assustinei, poxa, fala pra fazer isso quando tiver de kimono. Se tiver de kimono, pode bater. Daí pode bater, pode viver. Porque aí você vai redirecionar do jeito certo. Daí ele canalizava tudo aquilo com o tio Felipe. Virou uma regra, você pode fazer se você tiver de kimono. Se tiver com o tio Felipe no judô ou no jiu-jitsu. Então ele chegava, igual um leão, né? Eu apaguei muito. Mas chegava... Isso porque ele é campeão mundial de jiu-jitsu e lutador de MMA. E você nunca foi nocauteada na arena. Mas com as crianças, sim. Várias vezes. Semana passada eu fiquei zonso. Eu tomei um cruzado. Verdade. Sério. De um grande. Porque assim, uma coisa que eu falo muito também, eu tenho alunos grandes. Eu tenho alunos de 27 anos. Então assim, todo mundo pega os pequenininhos apenas. Mas e os grandões? Cadê os grandões? Eu comecei a tentar muito pra isso. Comecei a resgatar uns grandões, ir atrás, tudo. E acabou que eu tomei um cruzado de um. Mas assim, foi... Ainda bem que você tá acostumado, né? Acostumado, mas eu fiquei zonso. Fiquei encostado, assim, ó. Tipo, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Voltei, mas voltei. Legal. E eu achei muito legal essa garra, essa determinação de falar pros pais. Você falou algumas vezes aqui pra mim, que você falava pros pais. Eu não sei como, mas vamos tentar? Vamos tentar. Igual assim, recentemente, eu tive um caso de um paralisia cerebral. Eu nunca trabalhei, eu nunca tive. O menino chega assim, ele anda muito, muito pouco. Ele chega no carrinho. E eu falei pra mãe, eu falei, olha só, eu sou movida a desafios. Então eu aceito esse desafio, eu quero. Entendeu? Mas se vai conseguir, o que vai acontecer, eu não consegui ou eu consegui. Se eu não conseguir, eu tentei. Vou ter essa consciência limpa. Eu tentei. Mas você não tenta, assim, uma tentadinha. Você falou que falou, nós vamos dar um jeito nisso, né? Igual, eu coloco ele sentadinho no tatame. Ele, como ele não tem movimentação de membros inferiores, eu coloco ele sentadinho no tatame, perninhas cruzadas. E se nos golpes de membros superiores. Pegar, segurar, entender, balançar pra não bater o rosto no tatame. Que não é só no tatame. Se eu treino essa capacidade, essa função nele, de não bater o roxinho no tatame, provavelmente se for em casa ele cair no chão ali, que não vai ter uma proteção, ele vai, não vai bater o roxinho. Então ele vai estar levando essa função que foi aplicada ali dentro do dojo, pra fora. E isso aconteceu, né? Isso já aconteceu. O pai te relatou que ele... Não, daí isso foi com a autista. Com outro paciente. Com outro paciente. O pai chegou felizão. Felipe, ele acabou de cair, eu fiquei preocupado, veio aí, machucou. Não, porque se não fosse o que você ensinou, ele teria se machucado. E quando ele caiu, ele ia bater a cabeça. E ele colocou o quente no peito e não bateu a cabeça. Olha que bacana isso. Acabou generalizando as técnicas que você ensinou. Levando pra fora. Pra vida real. Isso é muito importante. E a gente vai encerrar esse vídeo, mas eu quero fazer outro na sequência. Então fiquem atentos ao próximo vídeo. Porque eu quero que você conte um pouco sobre como você ajuda a estimular linguagem, verbalização, porque você tem vários casos de sucesso de crianças que começaram a falar ou que aumentaram a linguagem depois de começar só o judô. E me contar sobre o quanto melhora no cérebro que elas melhoram em planejamento, pra você explicar um pouco o porquê. Ok. E também me responder se as crianças ficam mais felizes depois que elas começam essas... Não, conta aí, mas no próximo vídeo. Espera, no próximo vídeo a gente vai contar. Desesperador. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.